Talvez nunca parou num trânsito numa encruzilhada, talvez no Brasil você já parou numa encruzilhada pra observar outra coisa numa sexta-feira à noite, principalmente no Rio de Janeiro. Tem não, tem não, tem não. Ok, encruzilhada é aquele lugar que você chega que tem várias direções e aí você diz assim como um bom mineiro, no senhor cotou, pão covou, quem que eu sou? Encruzilhada, cheguei numa encruzilhada. Como é que você reage? Goiânia não fala assim? Lá atrás, alguém já vai dizer, Goiânia não fala assim, é outra coisa. Como é que você reage diante das encruzilhadas da vida? Porque todos nós temos, a nossa vida tem um momento, tem uma hora, seja relacional, seja financeira, seja emocional, seja de direção com filhos, com namoro, com casamento, não importa, chega num momento em que a gente dá nessa encruzilhada. E nessa encruzilhada surge uma pergunta. Que caminho que eu tomo? Pra onde é que eu vou? Porque o caminho significa, nessa perspectiva que eu quero apresentar pra vocês, a decisão. Pouco tempo atrás eu preguei aqui na igreja sobre decisões. Mas a tarefa pastoral é ouvir pessoas, é conversar com pessoas e trazer o evangelho pra área da vida destas pessoas que podem realmente produzir mudanças significativas. Porque uma coisa é nós enchermos o auditório, todas as vezes da semana que a gente se reunir. Mas outra coisa é ter vidas transformadas. Irmãos, Jesus não morreu pra que nós tivéssemos momentos de estarmos juntos, de gostarmos de estar juntos, de, sei lá, Jesus morreu pra transformar a nossa vida. Então se o evangelho não entrar nas áreas mais difíceis da nossa existência e fizer diferença, ou fazer diferença, perdão, nestas áreas, em vão nós frequentamos igreja e em vão nós dissemos pra nós mesmos e pros outros que nós éramos cristãos. E o que que eu percebo como pastor? É que há uma dificuldade enorme das pessoas neste processo de tomada de decisões. E a minha percepção, eu acho que ela pode ajudar você aqui hoje, com base bíblica, a como você implementar na sua vida processos, passos, que vão te ajudar quando esse dia chegar. E ele vai chegar, e não tem nada de errado a gente ficar indeciso aqui ou acolá, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é daquela angústia que consome, é daquela coisa de você dizer eu tô perdido, eu não sei pra onde eu vou. É daquela coisa que você conversa com um e com o outro tentando afirmar aquilo que você quer fazer, mas por mais que as pessoas te deem apoio ou digam que não, você ainda não está em paz, você ainda não diz pra você mesmo, aquietou a minha alma ou a minha alma aquietou nessa decisão. Então tem um texto em Tiago, capítulo de número 1º, se você puder abrir aí o que você tiver a Bíblia, senão nós teremos na tela, Tiago capítulo 1º, começando do versículo 5 até o versículo 8 que diz o seguinte, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade e lhe será concedido. Parece que nós estamos falando de conhecimento, é como se dissesse assim, se alguém aqui se sentir uma pessoa menos capacitada intelectualmente, peça a Deus. Não é isso que o texto está dizendo, esta sabedoria, que daqui a pouco eu vou tentar diferenciar de conhecimento pra vocês, nós vamos entender que ela está ligada exatamente ao processo de nós tomarmos decisão, de sabermos o que fazer, a hora de fazer, da melhor maneira possível. O versículo 6, peça porém com fé, ou seja, uma condicional do pedido de sabedoria, do versículo 5, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento, e nós sabemos muito bem isso, que de acordo com a maré, de acordo com a lua, de acordo com a força do vento, as águas são levadas em uma e outra direção, ou se você perceber numa árvore, você verá que os galhos vão da forma ou pro lado que o vento está batendo. Então, a vida de pessoas parecem assim, que elas influenciadas por essas mudanças constantes da vida, por não terem um prumo, por não terem uma base sólida, por não terem algo que segura, que está fincado em alguns conceitos, ela vai de acordo com o vendaval da vida. Versículo 7, que é uma advertência perigosa, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma hora. Nós temos uma situação problemática, porque eu tenho carência, segundo o texto, você tem carência, mas se nós pedirmos a Deus e se nós formos esta pessoa de coração doble, inconstante, este tipo de pessoa não receberá do Senhor coisa alguma, coisa alguma relacionada àquilo que estamos precisando, àquilo que nós necessitamos. Então, é como se nós dessemos um tiro no próprio pé. Nós precisamos, mas nós não implementamos na nossa vida aquilo que Deus pode nos dar para que estas mudanças aconteçam. Vocês estão me seguindo? Ok. Versículo 8. E eu vou parafrasear o texto aqui um pouquinho, porque a versão da NIV que vai aparecer para vocês talvez seja um pouquinho diferente. Esta pessoa, só acrescentei isso, né? Esta pessoa é alguém que tem mente dividida. E é, falem comigo, e é, sou eu que estou dizendo, e é instável em tudo que faz. Conhece gente assim? Quer casar, aí casou quer largar, aí está trabalhando quer mudar de emprego, aí está aqui quer mudar para lá, está lá quer mudar para cá, está de lá quer vir, está daqui quer ir, eu conheço pessoas que gostam de um esporte, e compram tudo de todo esporte, mas nunca praticam, nenhum conhece assim? Né? Não sei se vocês conhecem, o cara vai jogar vôleibol, por exemplo, aí ele compra joelheira, tornozeleira, tênis próprio de vôleibol, short de vôleibol, camisa de vôleibol, usa duas, três vezes. Aí ele resolve fazer boxe, aí ele vai fazer takondô, ele vai fazer jiu-jitsu, ele tem todos os uniformes, parece alguém aqui da igreja que tem a camisa de uns cinco times do Brasil, e eu fico pensando, o que é que esse cara torce? Não vou ficar olhando muito para ele não, porque, não é? Qualquer semelhança é mera coincidência, mas eu não sei se você conhece gente instável, gente que tem essa mente dividida, que a Bíblia diz, essa pessoa não tem estabilidade. Homens, um dos maiores problemas que eu encontro em mulheres, das que eu aconselho, que estão ficando doentes, eu sei que nós temos vários psicólogos aqui que podem depois trabalhar essa ideia melhor com vocês, a grande maioria delas me diz o seguinte, pastor, não sei se eu posso confiar no meu marido, e não é confiar no sentido de homem, não é confiar no sentido afetivo, não é confiar, vai da presença, porque não sabe se o cara anoitece e não amanhece, até o seguinte, eu não sei o que ele quer, um dia ele quer ir embora, um dia ele quer ficar, um dia ele quer ser fazendeiro, outro dia ele quer, sei lá, ser dono de não sei o que, um dia ele quer comprar isso, um dia ele quer vender aquilo. Então, elas dizem o seguinte, eu nunca sei como será na nossa casa, eu nunca sei como será a nossa vida, eu não sei o que mensagem os nossos filhos estão recebendo. Tem alguém se identificando com o que eu estou falando, querido? O que eu orei muito essa semana, quando Deus trouxe essa mensagem no meu coração? É o seguinte, a vida é cheia de decisões, nós tomamos diversas todos os dias, algumas simples, algumas importantes, algumas muito significativas, outras sem importância nenhuma. E há um escritor chamado Frank Borham, que ele diz o seguinte, we make our decisions and then our decisions makes us. ou seja, eu tomo as minhas decisões e depois as minhas decisões, vamos traduzir ao pedaço, me tomam, é o equivalente a dizer que eu me torno o resultado das minhas, é o que o William James disse, a história da minha vida é a história das minhas decisões. Então, se eu olhar para o Manuel hoje e fizer uma leitura, eu vou ver que isto que está aqui hoje, é resultado de uma série de decisões que foram tomadas ao longo da minha história, concordam comigo? O que eu escolhi fazer ou não fazer, lugar que eu escolhi morar ou não morar, a pessoa que eu me casa, enfim, a forma que eu resolvi cuidar de mim ou não. Aí você pode dizer, pastor, mas isso não é fatalismo? Ou seja, eu tomo as decisões e a minha vida se torna aquilo? Não, queridos. Presta bem atenção, eu não estou negando em momento nenhum a intervenção absoluta, poderosa, sobrenatural de Deus no curso da nossa vida para nos ajudar, porque se não fosse isso nós já estaríamos destruídos. Mas vê se você concorda comigo. As pessoas que eu feri, Deus interferiu no curso da minha vida me dando perdão, mas eu preciso tomar a decisão de fazer o quê? Falar com aquela pessoa. Deus não vai lá para mim e fala, estou aqui representando o Manoel, aconteceu isso lá, mas aqui, perdoa aí porque entrei na vida dele, resolve. Não, não. Então Deus, veja, presta atenção, Deus vai interferir sempre no curso da história dos filhos dele, porque os filhos de Deus têm as suas vidas na mão do pai, mas os desdobramentos das minhas ações, das suas ações, eu e você vamos ter que aprender a lidar com elas, conviver com elas. Eu tenho um amigo que estava no ministério e ele resolveu separar da sua esposa. E não adiantou, todos nós que éramos amigos mais próximos, dizemos, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, ele fala assim, não, Deus perdoa o pecado, Deus vai me perdoar. Vai, realmente, Deus vai perdoar. Nunca mais ele teve ministério. Ele está perdoado? Está perdoado, eu tenho certeza que Deus perdoa pecados, mas ele perdeu o privilégio de ter a família juntos, ele perdeu o privilégio de poder pastorear um rebanho bonito que ele era pastor, tudo por causa de um braço mais sedutor, de um sorriso que atrai, de uma mulher que num momento qualquer, de um desejo que parece incontido, Deus perdoa e Deus perdoa o erro das decisões que você já tomou até hoje. Mas lidar com elas é um processo meu e seu. Então, se é um processo meu e seu, eu creio que nesse texto, Tiago nos mostra caminhos para que no futuro, nas decisões que nós começarmos a tomar a partir de agora, influenciados pela palavra de Deus, as consequências que sobram para mim e para você, em outras palavras, a conta que eu e você temos que pagar, seja menor. Concordam comigo? Porque se olharmos aqui para vocês, todos aqui tem uma história que você vai dizer pastor, parece que esse negócio aí você está falando para mim, porque eu já tomei decisão assim, eu destruí relacionamentos lá, eu quebrei promessas acolá, eu tomei decisões que me levaram por caminho ali na frente, eu fiz outras coisas daqui e de lá, não esquece, está aí, o pacote está aí, se você olhar para a sua esquerda, você vai ver um pacote, se você olhar para a sua direita, você vai ver outro pacote, alguns pacotes mais bonitos, outros mais feios, uns maiores, outros mais baixos, uns mais largos, alguns mais estreitos, pacote está aí do seu lado, mas você também é o pacote dessas decisões. Olha para esse texto comigo e vamos tentar aprender algumas coisas rapidinhas aí por causa do nosso tempo. Primeiro grande problema que eu vejo é aquilo que o texto chama de indecisão, o versículo de número 8 diz que essa pessoa que é instável, de mente dobrada, de indeciso e parece contraditório porque nós estamos falando que a indecisão é uma coisa real na vida de todos nós, mas agora eu apresento a indecisão como o maior problema. Presta atenção, não é errado você não saber o que decidir. O errado é você não ter conceito, presta atenção, que norteiem as suas decisões. O que eu encontro não são pessoas com dificuldade de decidir o que fazer. Você chega num restaurante bacana, tem um cardápio assim com seis, oito opções, as mulheres geralmente fazem o quê? Esperam os homens escolherem. Tem isso na sua? Não. Lá em casa é assim. A Ana vira para mim e fala assim, o que você vai comer? Eu falo, meu bem, o que eu vou comer é o que eu vou comer. O que você vai comer é outra coisa diferente. O que é que muda no projeto aqui? Mas eu já sei onde é que ela quer ir, porque ela quer beliscar do meu prato. É assim no sua casa, não? Ela quer beliscar do meu. Aí eu digo para ela, aí começa uma conversa no restaurante, porque eu falo assim, Ana, mas e se eu não gostar do seu? Você belisca do meu. Quem sobrou? Eu levei pior, porque ela comeu o dela, que é o que ela gostava, o que ela queria, e ela beliscou do meu. Então, o problema não é a gente ficar indeciso. O problema é que falta conceito. Não é errado você dizer assim, eu não sei como é que eu vou resolver esse problema conjugal que eu estou passando por ele. Eu sinceramente não sei. Não é errado. Mas qual é o princípio que vai nortear a minha decisão? Esse casamento vai vingar. Entendem a diferença? Eu já lancei um fundamento. Esse casamento é para a vida. Os ventos que vão bater, nós vamos negociar com eles. As dificuldades que vierem, eu vou aprender a lidar com elas. Mas eu estou comprometido com um conceito. Qual é o conceito? Esse casamento vai ser para a honra e para a glória de Deus. Deve ser. A minha vida é do Senhor. Então, os problemas que vierem, raiva de um, raiva de outro. Não sei se você sabe que crente faz muita raiva nos outros. Principalmente em pastor. Porque é só o pastor que faz raiva em ovelha. Eles não contam a raiva que vem de lá para cá. Não vou ficar doido e sumir da noite para o dia. Meu conceito a lançar da minha vida será para a honra e para a glória de Deus. Como é que eu vou negociar e lidar com as dificuldades que vêm? A minha sexualidade está fundamentada. Gente, vocês estão me entendendo? Não. A minha sexualidade está fundamentada. O meu conceito existencial está fundamentado. O problema da sua indecisão não é ter a indecisão. O problema da sua indecisão é não ter conceituação existencial. Outra coisa diferente. Outra coisa diferente. Indecisão é até normal, visto que nós estamos em uma sociedade que cada dia oferece mais e mais possibilidades e mais e mais opções. Você já experimentou ir em uma loja comprar uma televisão? Você sai de casa e fala, eu preciso de uma televisão, sei lá, 50 polegadas. Nada mais simples. Televisão de 50 polegadas. Você entra na loja e fala para o cara assim, eu estou procurando uma televisão de 50 polegadas. Ele te faz 50 perguntas, o miserável, da televisão de 50 polegadas. Ô moço, eu não sei isso não, eu quero uma televisão de 50 polegadas. Não, você não está entendendo. Tem 50 polegadas curva, tem plana, tem de cabeça para baixo, tem smart, tem com HDMI, sem HDMI, tem com a mãe do cara que fez, tem sem a mãe do cara que fez. Tem de tudo. É ou não é, gente? Vai no supermercado comprar um negócio? Eu já contei aqui, a Ana um dia me pediu para ir comprar um chicken noodle soup. Um chicken soup lá no supermercado, aquelas latinhas. Irmãos, eu cheguei, eu contei, tinha 14 tipos de chicken soup lá na prateleira. Eu falei, mas como é que compra? Tem creme, sem creme, tem com isso, tem com aquilo. Tem com aditivo, sem aditivo, tem com macarrão junto, sem macarrão junto. Por que custa uma lata de chicken soup? Você chega e pega. A vida é essa, não tem problema. Não tem problema você ter essas diversas opções. Aliás, dizem, tem um sociólogo que diz que é isso que traz beleza à vida. O que eu encontro não são pessoas com indecisões da televisão ou da sopa. O que eu encontro são pessoas com indecisões existenciais. Porque não lançaram fundamentos. Tem gente que diz o seguinte, eu não sei se eu quero continuar sendo crente como se fosse um projeto assim. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu não sei se eu vou, se eu quero, se eu fico. Não, a minha vida foi ganhada por Cristo, eu não tenho outro projeto. O projeto é esse, eu vou viver para a honra e para a glória dele. Se eu serei pastor ou se eu serei médico, isso é outra coisa. Se eu vou ser um pintor de paredes ou um missionário na China, essa é outra coisa. É a história do cara lá do Carruagens de Fogo que foi missionário na China. E a noiva dele ficava brigando com ele porque ele era um corredor muito veloz. Assistiram o filme? Não. Gente, você tem que assistir filme bom. Esse filme é bom, maravilhoso. Falei do Ben Hur aqui esses dias para trás, agora estou falando de outro. Assiste o filme. E ele um dia, ela está lá falando com ele, mulher quase não gosta de falar, ela está lá fazendo o que faz, mulher, na cabeça dele. E ele disse assim, Jenny, I know I was made for China. Eu sei que eu fui feito para a China. But God also made me fast. Mas Deus também me fez veloz. And when I run, I feel his pleasure. E quando eu corro, eu sinto que Deus sente prazer em me ver correr. E é por isso que ele correu com aquele versículo de Isaías segurado na mão. Os que esperam no Senhor. Sabem do versículo? Renovarão as suas forças. Correrão, subirão. Irmãos, queridos, prestem atenção, fundamenta a sua vida, porque as decisões seguirão os fundamentos que você lançou. Minhas finanças já estão fundamentadas. Eu vou equilibrar a minha vida, eu vou viver com dignidade, eu vou viver com coerência. Eu quero uma vida. Eu falo sobre finanças em muitos lugares, amanhã eu dou um curso em Toronto sobre finanças, e eu sempre falo o seguinte, viva sem dívida. E os caras riem na minha cara, né? Ah, mas que mundo você vive? Falei, nem esse aqui, porque tá aqui um cara diante de você que não tem dívida. Eu pago a prestação da casa que eu vivo. Deve ser. Eu lancei esse fundamento anos atrás. Não vou dever. Não vou dever. Então, se eu for comprar a televisão de 50 polegadas, que o cara me dá 30 opções, e eu só posso ter uma, que é a menos das menos, das menos, das menos, pra eu não dever, o conceito que eu já lancei, estão me entendendo de uma forma muito simples? Me ajuda, me alivia no processo de tomada de decisões. Por quê? Eu já decidi que eu não quero pagar a prestação final de mês. Então, eu não tenho dúvida. Quais são, eu já reduzi, quais são as que cabem no conceito que eu lancei? Se tem só uma, eu já matei logo na saída. Entendem o que eu tô dizendo? Não. Então, você precisa lançar fundamentos, conceitos que te ajudem nisso aí. Por quê? Porque o que a indecisão faz? Ela te transforma numa pessoa que você e eu não deveríamos querer ser essa pessoa. A indecisão nos torna pessoas não confiáveis. Porque você tá perto de alguém que não sabe o que quer da vida. Você não sabe se ao bater do vento amanhã essa pessoa vai numa outra direção. Então, você se torna instável e não confiável espiritualmente. Se você está numa igreja, nessa ou em qualquer outra, e é interessante, porque o pastor, ele lida com a percepção, né? Muitas vezes ele não lida com os fatos, ele lida com a percepção. Por quê? Nem sempre ele consegue, principalmente depois que passa de um certo tamanho a congregação, de estar presente no coração das pessoas. Então, é uma percepção. Tô vendo uma senhora aqui, tô vendo um senhor ali todo domingo sentado no culto. Qual que é a percepção que eu parto? É um cristão. Se é um cristão, ele deve ser confiado em todas as coisas que são de um cristão. Aí vem alguém aqui na frente pra receber oração, fica cheio de gente aqui, aí eu olho pra ele ou pra ela e faço assim. Entende esses sinais? Não. Irmã, vem orar. Não, eu não. Passa pro outro. Mas por que tem que passar pro outro? Não pode ser você. Porque ela tá tentando me contar em segundos uma história que significa que ela não tem estabilidade na caminhada com Cristo. Então, você se torna não confiável espiritualmente. Você se torna não confiável relacionalmente. Escuta, sou seu amigo. Sou seu amigo. Nós vamos resolver problemas, nós vamos ter momentos que nós temos que aparar arestas, nós vamos ter momentos que nós temos que olhar no olho um do outro e dizer, você me feriu, você errou comigo, você fez isso, você fez aquilo. Mas o conceito tá lançado, sou seu amigo. Não é assim, não sou seu amigo mais, porque ontem à tarde você fez um churrasco e não me chamou. Sei lá, você fez uma coisa e não me convidou. Hoje, as pessoas me dizem, pastor, eu não quero mais ter amigos. E eu pergunto imediatamente por quê? Porque pra mim é a melhor coisa do mundo. Aliás, os amigos são a família que Deus nos permitiu escolher. Porque na que você nasceu, você nasceu. Sabe qual é a resposta? Não confio mais em ninguém. Eu ouço isso de pastores, eu ouço isso de pessoas que são membros de igreja. E eu fico pensando como que é viver sem poder estar perto de alguém que você diz, eu confio nesta pessoa. Aí eles me dizem, mas você nunca foi traído? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E sei que serei outras inúmeras. Mas eu me recuso porque eu lancei um fundamento, cujo fundamento me informa o seguinte, eu vou viver em comunidade. E dentro desta comunidade, existirão pessoas que serão mais próximas do meu coração. E eu quero correr o risco disso. Eu não sou, não serei uma pessoa instável nos meus relacionamentos. Eles vão ser desconstruídos pela vida como o seu, eles vão sofrer chuvas e embates, eles vão ser testados e alguns deles vão acabar. Mas não porque eu não tinha consistência daquilo que eu queria. Estão me entendendo? Diz amém pra mim. Amém. Então, eu vou pular uma porção do processo aqui, mas deixa eu te ajudar. Quando você sair daqui, e eu espero que você esteja me ouvindo realmente, comece a ir agora, o Espírito de Deus vai começar a falar com você. Quais são as áreas que você precisa conceituar? Não é tomar decisão. Deixa as decisões de lado um pouquinho. Conceitue primeiro. Eu converso muito com o adolescente, principalmente as menininhas e os meninos, quando estão com 12, 13 anos de idade, que querem começar a namorar. E as meninas me dizem assim, pastor, tem um menino lá na minha escola. He has a crush on me. Eu falei, seu pai deve ter vontade de dar um crush nele também, mas... Um crush, mas tudo bem. Aí eu digo pra ela, filha, menino é cristão? Não, pastor. Ou eu digo pro menino, a menina é cristã? Não. Gente, namorar com esse, com aquele, com aquele, com aquela, secundário. Qual que é o conceito que uma pessoa tem que lançar na vida? Eu não vou me relacionar com uma pessoa que não compartilhe a minha fé. Vai dizer, pronto. O conceito tá lá. A decisão se vai ser aquele, aquela, com 15, com 16, com 25, com 40, é outra. Mas eu vejo vocês, quando eu falo vejo vocês, não pense que eu tô falando pra você não, é força de expressão, é retórica. Eu vejo vocês indecisas ou indecisos, quando o conceito já foi quebrado há muito tempo. Então, aí não é mais questão de tomar decisão. Você não tem um conceito. E quando você decide as coisas sem o conceito, e o conceito não é o conceito da palavra de Deus, porque aí eu vou só falar pra vocês a diferença de sabedoria com conhecimento. Conhecimento a gente adquire na vida. Sabedoria é aprender a olhar pra vida com o olhar de Deus. Conhecimento a gente adquire nos livros, na experiência, na escola. Sabedoria é saber aplicar à existência humana os conceitos que transcendem aquilo que eu aprendi no livro. Vem pra vida, e no nosso caso, que é cristão, veja como que é a sabedoria. Alguém já antecipou e disse na Bíblia, no livro de provérbios, O temor de Deus é o princípio o quê? De toda a sabedoria. Então, a sabedoria no processo de tomada de decisões é, Senhor, qual é a fala do Senhor nisto aqui? Problema que nós temos, irmãos. A maioria de nós não quer tomar a decisão de acordo com aquilo que Deus quer. A maioria de nós quer tomar a decisão de acordo com as nossas inclinações, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa percepção da vida, e a gente precisa de reforço. E este reforço vem do eterno. Então, a gente vai pra Deus, e é por isso que ele fala, quem peça, peça porém com fé sem duvidar. Porque, o que é a dúvida da fé? Medo, todos nós temos, gente. Não adianta a gente querer dizer aqui que nós somos super homens, super mulheres. Nós somos. Se você vai fazer uma coisa, é normal, e psicologicamente falando, é um mecanismo de defesa, de que você tenha um grau de medo. É até saudável. O que o texto está dizendo, peça sem fé, peça com fé, perdão, sem duvidar, porque, qual é o problema da dúvida? A fé é o depósito da minha confiança no caráter de Deus. A dúvida é quando eu não estou certo de que o que eu quero é a vontade de Deus, então, em algum lugar no processo, pode ter interrupção. Estão me seguindo? Então, eu peço uma coisa, mas eu não sei se Deus vai sancionar, vai validar aquilo. Então, eu já peço com o pé atrás, com uma dúvida no coração, porque eu não sei se Deus vai dar o carimbo. E Deus está olhando e dizendo, Manoel, é o seguinte, você deveria fazer o seguinte, peça para que eu faça na sua vida o que eu quero e vou fazer, e descansa, porque o meu caráter é inabalável. Então, quando você duvida, você está transferindo a dúvida que você tem na sua própria capacidade para Deus, que é imutável, que é perfeito, que é maravilhoso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deixa Deus falar no seu coração, porque você pode mudar muito a sua vida. Você pode ter indecisão se você tira férias no sul ou no norte, você pode ter indecisão se você aluga um apartamento, ou se você compra uma casa, você pode ter indecisão se você vai para uma faculdade, ou se você não vai. Tudo isso é ok. Baixa e olha. Os conceitos estão fundamentados. E destes conceitos, o maior deles, Senhor, eu sou teu, e o Senhor é meu. A minha vida é tua, e o Senhor vai fazer nela aquilo que for a tua vontade. Portanto, ó Deus, eu baixo a guarda, descanso, minha lista de desejos estão aqui, seja feita, aliás, aprende a orar o Pai Nosso, seja feita, aqui, ó, na minha vida. Como ela já é perfeita, e feita, e realizada, e materializada, onde? No céu. Estou conseguindo me fazer entender por vocês? Então vamos só um pouquinho mais. Qual é o caminho da cura, então, para isso? E a gente termina aqui com cinco minutos no mais. Primeiro versículo 5, reconheça a sua carência. Eu preciso entender que me falta percepção, sabedoria, nesse processo. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Processo de você se dobrar, se ajoelhar, render-se diante do Pai, e orar, Senhor, fala comigo. Instrui, filho meu, diz o livro de provérbios, guarda as instruções no teu coração, eles serão como diamante, diadema, de pedras preciosas na tua cabeça. Vá para Deus e diz, Senhor, eu às vezes não sei nem o que eu devo pedir. Opa, há um lugar na Bíblia que diz que o Espírito de Deus nos auxilia a orar da maneira que nós, que nos convém, porque nem orar da maneira que nós deveríamos, nós, e eu acho que é por isso que Cristo deixou a oração que nós chamamos do Pai Nosso. Porque pelo menos é um modelo para que você saiba aqui o seguinte, em primeiro lugar, Pai que está no céu, que é o dono de tudo, que é Senhor da minha vida, faça na minha vida, faça aqui na terra, a tua vontade como ela já é feita no céu. Então o primeiro caminho para a cura disto, é você reconhecer e precisar, que precisa, perdão. Segundo, parece óbvio pelo próprio texto, e é, está no versículo de número 5 também, você peça, olha, vamos ler o texto novamente, rapidinho se você tem, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça, primeiro reconheça, segundo peça, ore, fale com Deus, peça a Deus para abrir o seu coração, entender. Terceiro, peça com fé, não com fé na capacidade de realização por uma força, da força que você vai pedir. Vocês me entenderam? Porque tem gente que acha assim, eu já até contei, isso aqui vou repetir, isso acho mil vezes nessa igreja. Uma pessoa disse assim para mim, pastor, você não fica curado do vitilíquo, porque você não tem fé. Eu falei, mas eu tenho, eu tenho. Ela falou, é porque você não tem o tanto que precisa. Eu falei, então me fala o tanto que precisa, que eu vou correr atrás dele, para alcançar o tanto que, vocês estão entendendo? Isso realmente foi fato, uma pessoa falou isso para mim. Uma das coisas mais exercidas na igreja evangélica hoje é um paganismo, porque nós criamos fé na força que nós temos de manipular Deus suficiente para que Ele realize no nosso meio aquilo que é o desejo nosso. E é por isso que a gente diz o seguinte, fulano tem mais fé do que eu. Ora, se a fé no caráter de Deus e você e eu somos de Deus, nós estamos em partes, porque não depende da minha, do meu exercício de manipulação espiritual, depende da vontade de Deus, deve ser. E isso, para mim, é tranquilizador. Para mim, traz paz no coração, para mim, me joga bálsamo na minha alma, porque a minha vida está nas mãos do meu pai. Eu não preciso ficar aqui como um filho que não está certo do amor do pai, criar mecanismos de manipulação para ver se esse pai caprichoso dá mais para esse filho do que aquele. entendem o que eu estou dizendo? Não, eu me lanço nos braços do meu pai que me ama, que é o seu pai que te ama. Vocês estão realmente me entendendo, gente? Então, esse é o processo de você, pela fé, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, é minha vida, está aqui. Aí, a última prática, que não está no texto, mas porque nós vivemos em comunidade, eu acho que nós precisamos aplicá-la. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros, há sabedoria. No processo de tomada de decisão, converse. Agora, olha o ponto. O cara está mal casado, o casamento está ruim, com quem que ele conversa? Com um outro que também está mal casado. Aí, os dois falam, não, é isso mesmo, é isso aí. Bem-vindo ao clube. Join the team. É isso aí. Você achou que ia ser diferente só para você, bonitinho? Gente, não dá certo aí. Você tem que procurar uma pessoa que está apaixonada, que ama, que vive bem, que tem as lutas da vida, que sabe que o negócio sofre as chacoalhadas da vida, mas que diz o seguinte, não, vem cá, deixa eu te explicar como é que é. Sei que você está passando, sinto muito te dizer, é só o princípio das dores, mas vem cá. Não, brincadeiras rapazes, vocês entendem? O cara está quebrado financeiramente, ele vai conversar com outro quebrado? Ué, mas se era quebrado, por que ele não resolveu a dele para te ajudar a resolver a sua? Entende o que eu estou dizendo? Tem gente que não se acerta relacionalmente e só junta com gente que é pior do que ele e ela relacionalmente. Aí vira um bando de negócio, nem sei que nome que dá para isso. Ora, se você não consegue ter clareza nisso, procure alguém que tenha, procure alguém que é confiável, procure alguém que não é linguarudo, linguaruda, fofoqueiro, fofoqueiro, procure alguém que vai te mostrar um outro caminho. Eu fiz no meu curso de mestrado numa área de aconselhamento, nós tivemos que estudar a questão da codependência. E eu achei muito interessante algumas análises que nós tivemos que fazer. Incrível, por exemplo, eu vou falar da mulher porque foi o estudo de casa, viu, genada da mulher. A mulher que casou-se com uma alcoólatra, 96% de todos os outros relacionamentos da época vão ser com a alcoólatra. Aí você fala, mas não é possível, a mulher apanhava do cara, o cara chegava bêbado em casa, o cara não trabalhava, o cara ficava caído na rua, ela tinha que sustentar a casa, ela se livrou desse negócio, ela vai arrumar outro. A mente está daquele jeito que só consegue enxergar que o tipo de relacionamento que é possível a ela é naquela direção. Então, quando você for conversar, converse com gente de Deus, converse com gente que ama a Deus, converse com gente que tem caminhada com Deus e se você está com dificuldade numa área, não procure a sua amiga ou o seu amigo só porque são seus amigos. Amigo muito legal para sair juntos, para ir jantar juntos, para jogar juntos, para fazer esporte juntos, mas se naquela área que você precisa, essa pessoa não é referência, deixa a amizade de lado um pouquinho e vá tomar a decisão baseada no conselho de alguém que muito embora não seja tão próximo a você, tenha uma caminhada significativa com Deus. Porque o que importa, irmãos, são os conceitos lançados na nossa vida. Amém? Você entendeu o que eu falei? Vamos ter um momento de oração por isso? Nós já passamos o nosso tempo, eu sei, mas eu queria que a gente orasse por isso e eu queria pedir a você que está aí com alguma coisa na sua mente que precisa de decisão, não tenta tomar a decisão do problema. tente tomar a decisão sobre o conceito que vai lidar com esse problema e peça a Deus, Senhor, agora, em nome de Jesus, vem, coloca essa certeza no meu coração, coloca essa direção na minha vida, deixa o texto ecoar na sua mente agora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que é bondoso, o texto diz que a todos dar liberalmente, generosamente, vai ser concedido peça com fé, o processo de fé envolve compreensão, fé não é uma coisa desvairada, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Senhor Jesus, eu quero colocar essa congregação diante do Senhor, a minha vida, as nossas vidas aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que ela ensina, obrigado a Deus pela direção, obrigado pelo mover do teu Espírito que já aconteceu aqui entre nós hoje, de tão diferentes e belas maneiras que o Senhor escolheu, Deus, mas agora vem sobre o nosso povo, Espírito de Deus, e ajuda aqui do mais jovem ao mais idoso, Senhor, a revisitar o processo de tomada de decisões na vida, Senhor, e ajudá-los a olhar pela base, pelo conceito, por aquilo que precisa ser estabelecido, nós lutamos na superfície, Senhor, enquanto nós precisamos mudar os fundamentos da nossa vida, Espírito de Deus, faça isso na nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus, e ó Deus, eu oro pedindo ao Senhor socorro por aquele que agora está nessa encruzilhada, talvez Senhor, pessoas que estavam olhando pra mim aqui nessa manhã e o coração estava num turbilhão tão grande que Ele dizia, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, talvez eu não tenha alcançado o coração dessa pessoa com a explicação adequada, mas o Espírito do Senhor pode fazer isso agora, Senhor, por misericórdia, por misericórdia, alcança essa pessoa, rapaz, moça, homem, mulher, alcança essa pessoa agora, Senhor, e pelo poder do Teu Espírito lança fundamentos sólidos que vão ajudá-los a tomar as decisões não influenciadas pelo vento das opções e oportunidades, mas por essa decisão que foi lançada agora no nome de Jesus, você diz amém? Amém!